Música Azul da Rio aqui Me deu um ponteiro atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja e traz água para o sol cair Já vem sem dia assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar aqui na minha porta Fecha a porta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja em quarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja em quarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago A zona da Rio aqui Tem uma ponteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja e traz água para o sol cair Já vim sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Veste a conta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Tomara que seja infarto Tomara que seja infarto